E aí Montar barricadas na sala para proteger o container biológico Ativando o Gamer Parede protegida Preparando o Gamer O Gamer pronto Dispositivo ok, Gamer Dispositivo posicionado Mas que caralho, velho Você consegue apertar o ping no teu? Aquele ping amarelo Tomar no cu, velho O meu não dá, o meu não tá ainda Porra Oh, ontem eu derrubei meu controle, velho Só que falta estar estragado Não dá, não dá, não dá, não dá Iniciando, Jammer. Alvo localizado. Jammer pronto. Caminho bloqueado. Caminho bloqueado. Se eu sair, eu pego ele. Caminho bloqueado. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Um inimigo resta. Um inimigo resta. Um inimigo resta. よかったよ,きっと! オトレ! 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 Qual janela? Só mais 15 segundos. Eles acharam um contêiner biológico. Restam 10 segundos. 5 segundos. Levei todo mundo! Caralho Tic Tocca! Jogo muito, fala a verdade. Você é meu... Meu cão-guia? E aí E aí